Ouvir um bate naquela porta Ouvir um bate naquela porta Ô, meu filho, vai ver quem é Ouvir um bate naquela porta Ô, meu filho, vai ver quem é Eu se rima do caranguejo Papai que vem na volta dos pés Eu se rima do caranguejo Papai que vem na volta dos pés Treg, 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 t Ouvir um bate naquela porta Ô meu filho, vai ver quem é Ouvir um bate naquela porta Vai ver meu filho, vai ver quem é É o sirima do caranguejo Papai que vem na ponta do pé É o sirima do caranguejo Papai que vem na ponta do pé Ouvir um bate naquela porta Ô meu filho, vai ver quem é Ouvir um bate naquela porta Ô meu filho, vai ver quem é É o sirima do caranguejo Papai que vem na ponta do pé É o sirima do caranguejo Papai que vem na ponta do pé Transcrição e Legendas por Quintena Coelho